Então vamos lá, meu querido amigo, minha amiga, que tal ter um adubo líquido barato, 100% eficaz, que vai te dar resultado e sem gastar nenhum real? Você não vai gastar nenhum real para fazer esse adubo líquido aqui mais poderoso do mundo, rico em potássio. Além do potássio, magnésio, nitrogênio, zinco, boro, mas o principal potássio, responsável para te dar o doce da tua fruta. Laranja, manga, goiaba, morango, não tão doce. Isso vai resolver o teu problema. Uma jabuticaba, principalmente, qualquer fruta na tua vida que está aí no teu pomar, que está no teu vaso, que está no teu quintal, não está doce, esse adubo líquido aqui vai te trazer novamente aquele doce de forma orgânica, sem química, com resultado incrível, que é o seguinte. 12 litros de água, forma bem simples, 2 nones maduros, tem que estar maduro para você conseguir essa solução. Se você pegar verde, nem adianta. Joga aqui dentro, 2 nones, corte bem picadinho, joga aqui dentro e aí pronto. Está quase pronto já o teu adubo líquido, o teu fertilizante natural bacana para a tua planta. Mexe muito bem isso aqui, olha que incrível. Mexeu, 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 mexeu isso aqui. Deixe isso aqui no cantinho, deixe lá onde não pegue sol, principalmente. Não pegue sol, fique na sombra, deixe aberto para correr aí, para suspirar. Depois de 3 dias, depois de 3 dias ele vai ficar desse jeitinho aqui. Vai ficar desse jeitinho aqui, vai ficar de uma coloração de um suco de abacaxi, bem forte, o cheiro é forte. Procedimento, deixe aqui no cantinho. Vai separar, vai preparar, uma peneira para você coar isso aqui, porque ele está bem concentrado. Você vai despejar aqui, pode ver que ele fica aqui no final, tudo esbagaçado. Aí você vai falar assim, nossa Victor, eu posso bater tudo no nitificador? Pode, pode até bater tudo no nitificador. Eu gosto de opto por essa parte aqui, porque ele fica de molho, tá bom? E quanto mais ele fica de molho, melhor fica a solução aí, porque fica mais concentrado. Se eu bater, ele vai realmente também funcionar muito bem, mas eu prefiro e gosto, tá? Isso é particularidade de cada uma de pessoa, de fazer, eu gosto de deixar assim de molho. Pronto, está aqui o teu fertilizante caseiro, tá bom? Sem gastar nada, muito potente, bem precioso para a tua planta. Como é que você vai aplicar isso aqui? Pode aplicar em frutífera, pode aplicar em florífera, pode aplicar em orquídea, pode aplicar em rosa do deserto, lírio da paz, em qualquer flor, em modo geral, mas atente. Cuidado, tá bom? Nunca em excesso, tá bom? Tudo que em excesso faz mal, até se você beber água, você vai morrer afogado. É o seguinte, um copinho, tá bom? Um copinho cheinho, pode ser de orgute ou 50 ml, para cada planta, se for em vaso pequeno, tá bom? Você joga aqui, para você conseguir uma florificação, para você fazer uma frutificação bacana, olha só essas minhas pimentas cayenne, bem bacana, pequena, florindo, adubo, tudo mistério, tá bom? Vem aqui comigo na minha outra parte da outra planta, para você ver o incrível resultado que uma aplicação dessa dá para oferecer tampa para a flor e para outras partes. Vem cá. Funciona perfeitamente para a cebolinha, tá bom? Você pode vir aplicar na tua cebolinha, tranquilo. Funciona muito bem para coentro, pode aplicar no teu coentro. Ah, meu coentro demora dois anos, está demorando muito para crescer. Paca esse adubo aqui, porque você vai ter um sucesso. Eu apliquei esse adubo aqui, vem cá, na minha ervilha. Você vai ficar de cara com o que apareceu aqui na minha ervilha. Vem cá comigo. Olha só que incrível. Quero aparecer para você e te mostrar que, olha só aqui, flor, flor da ervilha, num pezinho pequenininho, que já está dando para mim uma flor bem bacana, bem bacana mesmo, que pode estar oferecendo. Olha aqui para mim, flores de pepino, que incrível, pequeno, flor de pepino, pepino já aqui, com o único adubo que eu estou experimentando, eu mesmo estou desenvolvendo este adubo que estou adorando bastante. Então, aplique, faça, que é muito simples e muito fácil de você estar produzindo o teu próprio adubo em casa, que olha só, meus tomatinhos, todos incríveis. Olha só, tomate caindo. E olha só aqui também, quiabo, tranquilo. A flor do quiabo já vai dar. E olha o tamanho desse pezinho, meu querido amigo, meu amigo. Tudo tem o seu mistério. Então, tudo tem para você fazer uma aplicação bacana e tendo resultado bacana. Então, faça na tua vida. Até a próxima. Pode aplicar isso aqui, na verdade, de sete a dez dias, tá bom? Um dia de sete, em dez dias você pode estar aplicando na tua planta e tendo sucesso. Víctor Horta na Barana, até a próxima e um grande abraço.